Capítulo 240, Profeta Autor, Mingyu Tradutor, Blue Spark Revisor, L'Oliveira III Laura respirou fundo e olhou para a bandeira no topo da tenda. Era de fato a bandeira do governante da tribo cabeça de bovino. Ela se virou para Zauhai e perguntou, Irmão Hai, é realmente uma bandeira do governante? E agora? Zauhai franziu a testa para isso, já que ele não tinha certeza agora. O fato de que os chacais ousaram atacar os touros hercúleos era muito irracional de sua parte. Ele achava que esse assunto era estranho, mas em que parte era, ele não sabia. Ele olhou para o campo de batalha e suspirou, não adianta. Estamos muito perto do campo de batalha agora. Eles nos viram, então vamos continuar. Laura notou que alguém do campo de batalha realmente os havia visto. Eles não conseguiriam fugir, mesmo se eles se virassem agora. Eles não temiam o que a outra parte faria com eles, mas era preciso lembrar que a carruagem ainda tinha a bandeira da amizade dos porcos de barriga grande. Mesmo se eles corressem, isso traria um grande problema para Aspierre depois. Afinal de contas, não havia tal coisa como uma parede sem nuvens neste mundo. Quer fossem os chacais ou os touros hercúleos, nenhum deles era um grupo que o insignificante bando-martelo-cabeça-de-carneiro pudesse lidar. Zau-Rai e os outros estavam se movendo lentamente em direção ao campo de batalha, que aparentemente estava além das expectativas de ambos os lados. Agora, os atacantes eram os chacais, enquanto os defensores eram os touros hercúleos. A quantidade de chacais em ação era realmente muito grande. Um máximo de 2.000 deles estavam se reunindo sem parar em um acampamento de apenas algumas centenas de pessoas. Havia apenas 300 touros hercúleos defendendo o acampamento, mas todos eles eram elites. Eles usavam amaduras de couro e empunhavam pesados machados de dupla face, mas não estavam montados em suas montarias, elas estavam alojadas dentro do acampamento. Suas montarias eram um tipo de touro ocre de 3 metros de altura. Esses touros tinham apenas uma camada de minúsculos pelos, mas eram extremamente robustos e musculosos, e tinham um par de grandes chifres de até 1 metro de comprimento, que eram muito afiados. Agora, os touros estavam dentro do acampamento, chutando seus cascos com insegurança, como se quisessem avançar para a batalha urgentemente. Zauhai finalmente soube por que eles foram chamados de tribo do touro-hercúleo. Os homens da tribo do touro-hercúleo tinham mais de 2 metros e meio de altura com músculos que poderiam ganhar contra os fisiculturistas. Se eles viessem para a Terra, até mesmo Schwarzenegger teria que ficar de lado. Suas peles eram amarelo-dourado com um brilho metálico, como os 18 homens de bronze, artistas que se pintaram com pó de metal. Um gigante com cabeça de touro, um par de chifres com meio metro de comprimento e um machado dupla face com mais de 3 metros de comprimento, incluindo o cabo. Apenas olhando para o machado, dá para ver que ele deve pesar mais do que 200 quilos. Todos os itens acima foram suficientes para pintar uma figura medonha, e isso foi apenas um único touro-hercúleo guerreiro. Seus números eram poucos, mas eles formaram um círculo ao redor do acampamento como uma parede de metal. Nenhum chacal tinha conseguido atravessar. Muitos dos chacais tinham sido transformados em cadáveres na frente deles. Por outro lado, os chacais eram um contraste gritante. Os chacais estavam montando em suas montarias, que eram um tipo de lupino e canino, muito semelhantes aos chacais da Terra, mas muito maiores. Tinha até 2 metros de altura, com garras e dentes afiados e olhos frios. Esses traços exibiam seu excepcional poder de ataque. Poucos chacais usavam amaduras. Eles só usavam as roupas mais comuns feitas de peles de animais pelos homens fere e tinham apenas cerca de 1,7 metros de altura. Eles estavam segurando uma variedade de armas, e suas cabeças eram como chacais reais, tendo olhos brilhando com sanguinolência. Zauhai não esperava que esses chacais fossem tão pequenos, eles eram ainda mais pequenos que o homem comum. O fato de que os chacais poderiam se tornar bandidos excepcionais com tal físico era algo que o surpreendeu muito. Zauhai não continuou a avançar depois que ambos os lados os viram. Ele apenas deixou o comboio formar um círculo, aparentemente em uma tentativa de combater o inimigo. A razão pela qual Zauhai fez isso foi para ver se os touros-hercúleos lhe pediriam ajuda. Se o fizessem, ele lhes emprestaria sua ajuda. Se eles não o fizessem, ele apenas esperariam. A exibição de Zauhai surpreendeu os dois lados. Houve muitos mercantes humanos, mas um como Zauhai, que teve tal ousadia, foi o primeiro que eles encontraram. Normalmente, os mercantes que vieram para a pradaria tentaram entender o quadro geral da pradaria primeiro. Sempre que uma briga aconteceu, os mercantes certamente corriam o mais longe possível. Quantos deles ousariam andar aqui, adotando uma postura de luta? Quantas pessoas estavam no comboio? Eles poderiam lutar. Não era de admirar que tanto os chacais quanto os touros-hercúleos compartilhassem esse pensamento. O comboio de Zauhai era de apenas mais de 50 pessoas que eram cocheiros, além de Zauhai outras três pessoas. Com a mesma quantidade de pessoas que um baralho de cartas, ousando colocar uma frente contra o inimigo, enfrentando os poderosos touros-hercúleos e os mais infames bandidos, os chacais, dava a sensação de um cérebro que estava sendo chutado por um mosquito. Só então, uma pessoa do meio do acampamento do touro-hercúleo saiu de repente. Ele era da tribo cabeça de bovino, mas ele obviamente não era um touro-hercúleo. Sua cabeça tinha cabelos negros e finos e ele tinha apenas dois metros de altura. Seus chifres não eram muito longos e eram horizontais. Ele usava um hobby preto e sua mão segurava um cajado feito de ossos de animal. O cajado tinha mais de um metro de comprimento, o fazia parecer uma muleta. Zauhai foi pego de surpresa, pois esta foi a primeira vez que ele viu um homem-fera vestindo um hobby. Homens-fera comuns usavam roupas feitas de couro de animal, enquanto o hobby desse homem-fera parecia mais um hobby de mago. Mais importante, ele deu a Zauhai a impressão de ser muito frágil. Só então, Laura de repente falou, não há erro. Deve ter um determinado touro-hercúleo de alto nível aqui. Caso contrário, não haveria um homem-fera profeta os acompanhando. Zauhai ficou ocioso por um tempo. Não era como se eles nunca tivessem ouvido falar de uma ocupação de profeta entre os homens-fera. De fato, ele tinha ouvido falar sobre como os famosos profetas estavam entre os homens-fera. Eles não podiam praticar as habilidades de alma da besta, mas podiam usar a queima de ossos e usar as rachaduras neles para ativar a previsão. Eles poderiam até mesmo usar ossos de bestas mágicas feitos especialmente para fazer azulejos, e usar artes de invocação para atacar com almas da besta. Profetas tinham uma posição mais elevada entre homens-fera do que magos entre humanos. Era exatamente por causa disso que apenas grandes tribos de guerra teriam profetas, e os profetas não só tinham habilidades incomuns, mas também eram muito inteligentes. Eles geralmente assumiam o papel de estrategistas em tribos de guerra. Zauhai perguntou a Laura, essa pessoa é um profeta dos homens-fera. Laura assentiu, esse é um profeta da tribo dos búfalos d'água. As tribos do búfalo d'água são conhecidos como a tribo mais inteligente da tribo cabeça de bovino. A maioria dos profetas entre as tribos cabeça de bovino veio da tribo do búfalo d'água. Foi por causa disso que eles têm uma posição de destaque entre as tribos cabeça de bovino, apesar da falta de poder de luta. O profeta da tribo do búfalo d'água também viu Zauhai e os outros. Seus olhos mostraram um traço de incompreensão a princípio, antes de olhar em choque para a bandeira da amizade em cima da carruagem de Zauhai. Como um profeta, ele poderia naturalmente dizer que era uma bandeira que representavam a amizade dos homens-fera. O fato de Zauhai e os outros terem essa bandeira significou que eles obtiveram uma bandeira da amizade de uma tribo. Para um mercante humano comum, era um objetivo impossível em sua vida. Conseguir uma bandeira da amizade não significava apenas que alguém tinha conseguido a amizade de um homem-fera, mas também significava que os homens-fera pararam de tratar você como um estranho. Em outras palavras, Zauhai e os outros poderiam ser contados como homens-fera quando se deslocarem pela pradaria. Zauhai não sabia disso ainda. Mesmo se ele soubesse, ele não teria qualquer reação a isso. Ele só queria que a bandeira fosse útil, já que ele não queria problemas. O profeta se virou e voltou para a tenda, e não demorou muito para que um homem da tribo do touro-hercúleo saísse da tenda. Ele parecia muito jovem e tinha 2,3 metros de altura. Os músculos de seu corpo não eram tão exagerados quanto os outros, e ele não usava nenhuma amadura, mas uma camisa preta. Parecia simples, mas o material usado para fazer isso era de ótima qualidade. Homens-fera não produzem têxteis, então os têxteis também eram uma commodity muito procurada na pradaria dos homens-fera. Somente pessoas com status usariam roupas e, com um material tão bom, esse alguém deveria ter uma grande identidade. Zauhai olhou para o touro-hercúleo cuidadosamente de novo e notou que seus chifres estavam cravejados de ouro. Eles refletiam uma luz dourada sob a luz do sol. Zauhai sabia só de olhar que os touros-hercúleos guerreiros estavam protegendo essa pessoa. Com o profeta atrás dele, Zauhai sabia que essa era uma pessoa de alto status. Zauhai estava observando o touro-hercúleo, e essa pessoa também estava observando. O hobby de mago negro de Zauhai era muito atraente. Seria difícil não prestar atenção nele. Nesse momento, os chacais se moveram subitamente, enquanto uma cavalaria de duzentos chacais avançou diretamente para Zauhai, que não fez nada em resposta. Ele queria ver o que eles estavam fazendo. Se eles fossem apenas ameaçá-lo, ele não reagiria. No entanto, se eles pretendiam atacá-lo sem dizer nada, então, ele não iria se segurar. Antes mesmo que os chacais chegassem ao comboio de Zauhai, o líder dos touros-hercúleos gritou, Amigo humano, que tal ficar com o nosso acampamento? Eu posso garantir a sua segurança. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante! Fiquem todos com Deus! E até o próximo capítulo!